Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 209 Pesadelo O dia arrastado pela noite Noite estranha, longa, interminável parece Com sonhos ruins e murmúrios perturbadores A não se ter poder para sondar a realidade do que era Culpado um estranho, meio ser, meio coisa ou só energia Que não entendemos aquém dos desacordados Quando sem piedade nos verga e consome Até que nos salvem o acordar e um novo dia E aí E aí E aí E aí